E aí meu povo, tô aqui na rodoviária Novo Rio, no Rio de Janeiro, já tô indo a caminho para Petrópolis, eu vou viajar pela empresa Única Fácil, que é uma empresa muito barata aqui e em 50 minutos eu tô lá em Petrópolis, daí lá eu vou mostrar pra vocês quando eu tiver lá um pouco o lugar que eu vou ficar, o hotel, a hospedagem, então aqui é bem tranquilo pra chegar, nós estávamos hospedados no rosto em Copacabana e agora nós já pegamos um ônibus Jacaré e viemos até o Rodoviária Novo Rio, então é bem tranquilo pra chegar aqui, bem de boa e a viagem daqui até Petrópolis dura em média 50 minutos, a passagem custa em média 25, 26, 29 reais. Eu paguei 29 pra ir e 26 reais pra voltar. Então vai dar uma média aí de 50 e pouco pra ir e voltar, né? Pra conhecer Petrópolis. Aí lá eu vou mostrar um pouquinho da cidade e essa empresa, vamos ver se é boa, né? Aí lá eu vou contar um pouquinho pra vocês. Uma dica interessante, aqui na rodoviária o banheiro é pago, então você tem a opção de pegar lá no final onde vocês estão vendo um papel e lá embaixo e não pagar nada pra usar o banheiro, pra quem usar a rodoviária Novo Rio. São dicas aí de viajante, né? Então, gente, até mais, tá? Quando assim que eu chegar em Petrópolis eu vou gravar, vou mostrar um pouco pra vocês, vou mostrar um pouco onde eu tô hospedado e é isso aí. Um grande abraço, um abraço, não esqueça de escrever, compartilhar e curtir meu canal. Curto. Beijo.